Que tu gostar do presente? Rapidinho, hein? Muito bom, eu ganhei outro vergonha! Eu vou tomar banho com você, Graça! Vem com a gente, galerinha! Oi, pessoal! Meu nome é Gatacasa e Cataninho e hoje eu vou mostrar meu presente a piscina meu pai enchendo Olá! Quem ganhou um presente? Foi eu! Olha, gostou? Gostei dessa surpresa, que legal! Foi surpresa e foi mostrando que o parrinho está enchendo e depois vai encher de água, não é? Uhum! Já está dentro, meu Deus! Galinha, essa piscina é muito longe, então, depois da parte 2, eu vou à parte 2, você já disse, esse final é a parte 2! E está enchendo daqui a pouco, vai colocar água aí, Graça, ele vai fazer o quê? Se trocar, vai colocar o quê? O biquíni, papo! Tomar muito banho! Olha, gente, que grandona, hein? A outra pequena, a outra mais pequena e se empurou. Aí, ontem, o parinho comprou essa grandona, não foi? Meu Deus! E vai deixando o quê? O marquês! Quem não for inscrito, se inscreve! Eu quero ver! E fica aí, para se ir espurrando! Agora eu vou parar, aí depois ela vai se aprontar, vestir o biquíni. E também com a gente! Uhum! Galinha, a Bici já está pronta, eu vou tocar a roupa para vocês, e vou mostrar o meu look, e vou fazer uma música para vocês. Uhum! Gaby! Gente, agora eu vou me vestir! A Bici já está pronta, Galinha, agora eu vou tomar banho na minha piscina nova. Dá lá com os pezinhos, cuidar! Vamos lá! Uhum! Galinha, a Bici já está muito boa! Eu estou querendo nadar! Que boa! A piscina está muito boa! A Cogu está mais ruim, carinha! Eu estou com medo! Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Uhum! 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 Pegar uma bonequinha para tu brincar com ela, né? Uhum! Ela está com a boneca, olha aqui! Olha a boneca! Olha a Bici! Deixa eu ir lá pegar a boneca para tu! Tá bom! Vai dar outro mergulho aí! Tá! Que tu gostar do presente! Uhum! Rapidinho, hein? Uhum! Uhum! Olha a Bici! Sei lá! Pega a boneca para tu brincar com ela! Mostra para a galerinha! Tá bom? Sim! Oi, Grazi! Oi! Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Mili! Eu vim tomar banho com Grazi! E se inscreva aí! Deixa o like, né, Grazi? Eu vou ganhar teu mergulho! Eu vou tomar banho com você, Grazi! Vem com a gente, galerinha! Tá legal, Grazi, esse banho! Tá! Vem! Eu vou, Vim Grazi! Vem, Mininha! Vem, Mininha! Não, não tenho banho! A meninha! Vem! Eu vou, Vim Grazi! Vem, Min! Min! Êêêê! Eu vou dar um mergulho de novo! Tá legal, esse banho! Tá muito! Dá um mergulho em mim, Grazi! Uh! Tá muito bom, Mininha! Tá muito bom, Mininha! Galerinha, deixa o like e deixa o like e deixar o meu canal e compartilhe! Ih, eu, Grazi! Eu quero uma mergulha, Grazi! Aleluia! É, Milha! Essa é a Bia! Cadê a Bia? A Bia tá por aí, tomando banho! Ai! Pera os cabelos! Oi, galerinha! Ai, tá tocando meu cabelo! Ela pegou pelo meu cabelo! Socorro! Ela está bem me ganhando! Eu também tô vendo, Galerinha! Vou de novo, Galerinha! De novo! Que presente legal, hein? Tá muito bom, Mininha! Legalinha! Deixa eu comer essa pepina antes! E tu amou, hein? Eu amei! Aí furrou esse pano, porque tá sem plástico, pra ela não furar, né? Aí, pelo menos, o pano protege! Que banho legal! E vai ter muito vídeo, depois outro vídeo, tu o quê? Tu andou banho em piscina com as bolinhas, né? Aham! Outro dia, as neném... Oi, Grazi! Eu quero dar outro mergulho! Dá mergulho comigo, Grazi! Grazi, dá um mergulho em mim, Grazi! Tá bom! Vou dar mergulho com você, Pim! Ah, quase quatro irmãs! Vira pra cá! Dá um mergulho! Vou dar uma mergulho! Vou dar um outro mergulho! Grazi, esse mergulho tá muito legal! Ai, gente! Vou dar uma mergulho! Eu vou dar uma mergulha! Morar outro mergulho! Estamos tomando banho aqui com o Grazi! É verdade! Eu estou no banho comigo! Que banho legal! Ficola! Jairinha! Quem come? Vim comer na piscina! Eu come também! Na piscina não pode comer nada não, Grazi! Elas duas comem! Tem que sair e comer e depois voltar, Grazi! Não pode, né? Já é as duas! Já é as duas! Não pode, né, galerinha, comer? É, pode não! Agora eu vou tomar banho! Passa pra dança, meu Joutinho! O banho tá muito legal, galinha! Eu quero uma mergulha de novo, Grazi! Eu quero uma mergulha de novo! Ih, Elas, elas querem brincar e mergulhar também, hein, Grazi! Tá bom! Eu quero mergulhar também, Grazi! Não é que eu tô mergulhando, tá? É Bia e Mili que quer tomar banho, hein? Bia e Mili! Eu também quero, Grazi! Mili também quer! Esse banho tá muito legal, galerinha! Uhul! Galinha, esse foi o piso! E, galinha, deixa ele gostar e deixa o seu like! Dois milhão de inscritos! Dois milhão de inscritos! Dois milhão de inscritos! Dois milhão! Dois milhão! Dois milhão! Rumo a dois milhão, né? Dois K! Galinha! Ô, galinha! Deixa o seu like, inscreve no canal e compartilha! Espero que tenham gostado, né? Deixa o seu like e compartilha! Que a gente vai ter dois milhão de inscritos! Rumo a dois mil inscritos, né? Em nome de Jesus! Dois milhão de inscritos! E, Mili? Mili quer falar? Mostra a Mili pra ela falar... Tchau, galerinha! Deixa o seu like, galerinha! E, Bia e, Bia! Tchau, galerinha! Deixa o seu like, que agora a gente vai tomar uma bonita grossa! Beijo! Um beijo! 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 Beijo!